E aí Eu vou fazer o que? Eu vou matar Mata basta Vai morrer Tem ninguém em fundo Baixo deles Não puxa não, não puxa não Granada de fumaça Só porque eu to no meio das mãos que os cara não vem Errei tudo Fundo A Pelo menos dois Arrushou B aí, arrushou B Caralho, mas eu tava com quatro balas Eu acertei as quatro Olha a bomba Atacar o colete aí, caralho Tá no meio, na frente da base Acertei Tem um no fundo A Tem dois fundos A viu Tem três fundos A Pedro Três fundos A Avança meio 71 Três fundos A Tá rushando Tá Ah velho Ruxa Flore Ruxa Flore Ruxa Flore Ruxa Flore Global Risk venceram Lenda toma a WM aqui, me dá AK Ok, mexa Ele ta zoando, ele ta gente a gente a gente que ele é noob mesmo Granada de fumaça Não, mas é bom a gente a gente a gente que ele agora pode Ele diz a WM, aí me dá Bart Ah Não sabia também, né Tá atacando o flash aí, cara Vai varanda, Flore Não sabia? Não sabe de nada Que No meio de uma smoke vermelha Atrás de uma smoke cinza FPS no 2 E a mentira O nariz ta crescendo também Olha aí Aca a volta o bate no computador ai ó Caralho Cara tu temos dois caras na base um do lado do outro Os caras me viam ficar olhando ai no tempo que, deixa eu troquei e morri Ela tá com meia hora que eu tô Bem duas horas que eu tô jogando aqui Não tira essa mira da bolinha Eu tenho aqui Eu tava querendo começar a jogar a câmera da bolinha de novo Porque o MXM que é o melhor do que os vários jogam com ela Tem um aqui na B É base, é base, é B não, é na base Porta da varanda, porta da varanda e base Travei aqui, viado Eu tô jogando esses montes aqui Meu irmão não sabe Peguei um, tá? Entrou varanda Entrou varanda Tirou quanto dele Eu vi, eu vi no seu vídeo, Lennon Vamos ver se eu acerto, Lennon Funciona Ah, não é Funciona ninguém, ninguém vem olhando, viado Ninguém vem olhando, cara, eu falei O que? 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 O cara do que as caras finas faz Cadê Lennon? Como é que é? Fale aí que eu quero ver, o cara prender Eu vi no vídeo da varanda Tem um choro Deixa varanda aí que eu vou comer o Marodi Pera aí, não me, não me vê, não olha pra mim ainda não De novo, de novo, vamos ver se eu acerto Vamos ver se eu acerto de novo, ó, re-ruxar varanda Varanda, varanda, varanda Deixa eu ruxar, deixa eu ruxar, sai daí, sai daí Deixa eu ruxar, deixa eu ruxar Vou deixar ruxar, hein Olha a fundo do ar Ah, falei, olha a fundo do ar Missão falhada, Blacklist venceram Vai Pedro, ruxa varanda Ô Lennon, faz o machete sem o Pedro olhar Ruxa varanda aí Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eu vou pro B então, deixa que eu vou pro B Vai varanda Agora tu finge que tá ruxando o A, vem Tá atacando o flash aí, caralho Vem, ruxando o A, ruxando o A Tá Morreu É isso mesmo, velho Tá ruxando o A Ninguém olha Ninguém vê Ah, ruxa o fundo do ar, ruxa o fundo do ar Três fundo do ar Opa Ok Eita Errei tudo, viado Errei tudo, viado Errei tudo, viado Errei tudo, cê 4 Tá aí, tá aí Ah, morri pra ser mortal Ruxou, ruxou aí, ruxou aí Missão completa Global Risk venceram Sem eu, sem eu fazer o marote aqui já tá... Vai, vai, vai Já provei que funciona Os caras pediram pra pro... pra testar no Beto Os caras testa no Beto aí, tá... Tá querendo o flash aí, caralho Tá gravando essa, velho? Tô sim Olha, quer ver essa bolacha aí Que bolacha, bolacha, biscoito Vai na divertida, ruxou Ah, quer bolacha, quer bolacha, quer negócio de biscoito não Ruxou Aí, isso aí, mano, bota a moral É tudo nos destinos quem fala bolacha Se eu te disser que foi a briga do... do grupo do WhatsApp, mas... bolacha, biscoito Os caras, ei, aí é bolacha, é biscoito Não, o bagulho é bolacha O outro não, o bagulho é biscoito Ah, briga da porra, macho O moleque... Alguém plantou a bomba Vai pra um desenho Tá esquerda ainda Ô, tá direita, tá direita Vai ter o flash aí, caralho Ah, 68 Olha o que foi feio, viado E aí, viado Não, o Power foi... Tá arrumando o cara aí Pega, pega 68 68 na direita, embaixo da janela Missão falhada Blacklist venceram Eu aceitava os danos direito Tá arrumando o cara, vai dar arrumando o Robocop É mesmo Vou jogar direito Tô arrumando toda hora Vou jogar sério Que cara ficou sacanagem Tá caindo vermelha Tu viu, cara? Tá nessa aqui Ninguém A, ninguém B Ninguém B Varanda Varanda Quero quantas? Nada Tô vivo, porra Caralho Já tinha passado Onde? Na base Na base? É Ninguém marcando o B, cara É, Pedro Provação tu vai B Tô cego, vado Me ajuda Que foi o mito que logou aí Tá, esse é o cara que tá olhando Aí, atrás da caixa da direita, Pedro Tá cheio Ele tá aí Tá, Pedro Vamos lá Ruxa, é o Fabio, caralho Tirei nada Ruxa, Fabio Boa Boa 82 Ruxa de pistola, mano Que vai bater de frente com ele na hora Ele tá longe ainda Ele foi pegar o seu bato na base Vai ficar afundar 82, Lelo Relaxa Relaxa, Lelesk A mira da bolinha é negação Eu acho que ele tá aqui não, velho Cuidado as costas Pois é, por isso que eu tô dando uma avançadinha Então avança, então avança Tá não Foi B Ele smokou pra passar Um AK por aqui, viu É B, é B B, é B Passou, passou Plantando Plantando Missão completa Global Risk venceram Entendeu, cara? Tá muito ruim porque tem um do HS Tiro Tiro nos meus peitos Ok, mexam-se Bora, Fabio 2 Camada de fumaça Tá querendo flecha aí, caralho Vou pegar o B de novo O Pedro tá doido por fio, mano Ó, tem fundar Volta 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 Peraí que eu vou pegar o fio Peraí que eu vou pegar o fio Eu vou te cegar Vou pegar o kill Missão completa Os que venceram É Highlight, melão Tá querendo flecha aí, caralho Eu atirei no pé de um Matei o outro Beleza, vamo lá sem afobação É sério, velho Vai, que é muito roubado Tá querendo flecha aí, caralho Porra na conta do FURIA, velho FURIA, não faz isso nos beta aí, ó Tô de jeito, pelo menos Dois varandas Dois varandas Três varandas Três Bufo Bufo Tilo Bufo Tilo Bufo Tilo Puxa o portão do meio Ah, mentira, cara Missão falhada Blacklist venceram Essa arma que esse AK de citar aí é a pelona É ruim essa porra, mano Beleza, volta sem afobação É a pelona Não, não, aliás ruim Tá querendo flecha aí, caralho B Eu acho Vem três Ah não, vou morrer de novo não, na moral Tá querendo flecha aí, caralho Granada, granada, massa, massa Tô vendo nada Três 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 Caralho Fudeu Voltou pro B Ai, morri Cadê? Tem ninguém no B Três Caralho Entra aqui, mande ele que vem atrás de teu mato, mano Tô mirando aí, tô mirando aí na porta Ó Ó Ó 95 do RND 53 do AK C4 C4 ali, ó, né É não, é AK Não 95, hein Dá cara não, filhão Dá cara não Deixa eles virem, ó Tá, eu dou o kill pra tu, pronto Porra cara, morte zero Morte zero, o cara fica se escondendo, né Passou, fundo A 93 e 55 Não, 53 e 95 Na moral, velho, acho que esse beta foi o mais uma bala Do as mortes de todos os tempos Tá de uau, hein Vou logo avisar Ali a C4 Ou não? Uau E é o que, uau? É Uau Uau É assim, é? É, uau É, uau Uau, tá de hack Tá de hack, uau Ruxa a varanda, ruxa a varanda Deixa, deixa, deixa Deixa ele ruxar, deixa ele ruxar Tá Mas tô errado, tô na contenção aqui, hein Tô na contenção Tô na contenção, moleque Tô na contenção aqui, ó Alguém plantou a bomba Que porra é essa, diado? É 2, velho É Ele vai ruxar não, filha da puta, mano Acredito não Ruxa não, Leandro Pode sair Caralho Ó, ele vai cortar pro meio aí, olha aí Vai não, vai não Foi pro B Já foi pro B Eu vi ele passando ali pelo meio B Tá bom, minha aranha Tá bom, Yuri, cê viu Eu era só pra ele rápido mesmo Vem, 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 vem Boa Será que dá pra defusar pelo outro lado, hein? Tenta Eu vou tentar na próxima Pelo menos um beta decente Porra Porra Ah meu Deus, que ó O Flamengo vai ganhar Que sacanagem Anam, 터quem-o Não ganhei não, filho Tá maluco É, passo aí agora Vamos lá, vamos lá Vem, vem aqui pra tu ver Vem aqui Tá feda do do caralho O Gordo feijou就可以 Abriu a boca? O gordo pediu Pediu Tinha um aqui ó Correu um embaixo Um aqui E um mais aí ó Mais atrás onde tu tava velho Vai ter um flash aí? Vai ter um flash aí? Caralho Não sei como eu fiz isso não velho Mas sei que eu matei todo mundo Permite cara Toma agora eu vou matar todo mundo Agora eu bolei Granada ele vem Massa Também os outros Ah fui tentar da HS Da cova Vamos plantar pé Se o cara corta eu fiquei procurando O cara do Zoro me matou A poupa foi plantada na área A Deixa comigo Se o cara não rushar aqui Puxa com o Creepypipedro Rapidão Aí tem fundo A Fundo A Fundo A Puxa aí com o Creepypipedro De novo Puxa aí Deixa o tempinho nela Puxa aí Deixa o tempinho nela Caralho Tá diferente com brilho baixo Eu acho que é fodona Mulek Brilho baixo Minha FPS agora é só 60 escada Escada do A Missão completa Blacklist venceram Vamo rush B agora Vamo rush B agora Beleza vamo lá Granada de fumaça Tchau Granada de fumaça Será muito não vai levar ninguém Vai aí Janela Vai, vai, planta, planta, cara. Pô, você só até kill, hein. A bomba se encontra na área B. Ah, 97, meu filho. 97 deu a cadeia na janela. Deixa entrar na porta aí, não, cara. Aí, ó, dor na base. 97 é esse aí, Pedro. Fábio, sei lá. Que isso, Pedro, que isso, Pedro. Ó, meu ping, velho. Casa, casa, casa. Segura, mano. Segura. Pistola, 97. Respeita, eita. Olha a minha história. Leandro, teve quatro, Leandro, teve três. Ele esqueceu os quatro. Foi quase, hein. O que é? Fez só três. Tá bom. Atacando o flash aí, caralho. Tem ninguém rushando aí, não. Granada de fumaça. Olha a bomba. Tchau, tchau. Ah, vim, 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 vim. Ah, vim, vim, vim. Ah, vim, vim. Tem nem aviso que o cara tá três caixas. Eu entrei no escuro ali, o cara atirando em mim. Ainda gosta aí. Varanda. A porra, a bala do Fábio, irmão. Fábio Junior. Janela, Fábio Junior? Fábio Junior. É, o Fábio é o Fábio, o outro é o Fábio Junior. Puxa, vamos ver em geral, cara. Vim é fácil. Vai, vai, vai. Atacando o flash aí, caralho. Vai a bomba! Granada de fumaça! Atacando o flash aí, caralho. Dessa vez eu vou levar os quatro. Ah, não, cara. Não dá, não. O cara me tira o capacete com essa arma, cara. Não, porra. Cavada de fumaça! Uns 33. Caralho, deu dois. O cara sem capacete de morco e eu de lá sou at. O cara me deu dois tiros. Atacentou os dois. Costa, Leandro. Costa, Leandro. Eita. Deu ruim. Deu ruim. Deu dois três. Aqui, lá, querendo pular o doente. Missão falhada. Loucura, esse que vence. Tô vendo, tá louco. Vou ter que jogar sério. Não, vou ter que jogar sério não. Tem que jogar sniper. Vamo lá, vamo lá. Vamo rushar não, cara. É, deixa ele rushar, vai. Não. Cara, não dá não. Dou o batinho, pô. Vamo rushar não. Eu e o Yurimos lá na base dos caras. Não, tava brincando lá. Não tava rushando. Granada de fumaça! Acertei dois tiros nele na cabeça. Nossa, hein. Porra. Tá ligado de crise, né? Pra não ter matado. Não sei, e aí. Foi feito, cara. Tirou 40 ou 50 deles. Foi feito. Espera aí, foi feito. Feito. Tô dergando nada aqui. Esse stock FPS aí tá meado. Stock. Tá tendo flash aí? Caralho, 53 filho. 53. Tá rushando não. Poxa. Tô selo, não selo. Tá rushando não, calma. É a minha história, mano. Olha a base aí que eu olho aqui. Pelo... Ah! Não, 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 não. Tá de... Tá de Zola, Lester. Não tem não, viado. Parece que é mais um, a gente rusha. 53... 2 R&D. Tem um aqui comigo, velho. Vem pra cá, vem pra cá. Deixa eu rushar. Vai ter o flash aí, caralho. Vou pegar o Ki. Olha a bomba! Eita, 50 segundos. Deu ruim, velho. Tem que rushar. 24, 28. Pega a arma ali, ó. Pega a arma aí, ó. Nas suas costas. E vamos rushar, viado. Vem, vem. Morrei não, morrei não. Vem, vem, cara. Bom, tudo bom. Outra costa. Outra costa. Costa, costa. Minus 7, costa. Minus 7, costa. Fundual o varanda. Fundual o varanda. A bomba se encontra na área A. Passou? Fundual, não foi? Não, fundual, fundual, fundual. Foi. Eu tirei o menos 7, matei. Não, foi mim. Granada de fumaça. Ah, menos 7 já ganhamos, então. Menus 7 é quase, quase o kill. 5. Mas tem certeza que vocês viram esse... Não, viado. Ele foi varanda. Ele foi varanda. Ele foi varanda. Não tô ouvindo nada. Tá aí, ó. Embaixo. Eu acho que é embaixo. Embaixo da varanda. Embaixo da varanda. Embaixo da varanda. Ele tá defusando, eu acho. Ah não, cara. Missão completa. Blacklist funcionou. Aí, amei o deck. Achei o Dave. Vamos... Vamos subir. Vamos subir pra acabar logo. Só acho que vou levar os 4. Vamos pescar, cara. Tá dando certo. Os ruchos a gente perdeu. Granada de fumaça. Não, agora vou luchar e vou matar todo mundo. Granada de fumaça. Não, não vou ficar negativo não, vai. Vou matar as outras agora. Daí, 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 daí. Daí, daí. Eu e Pedro dos barras 5. Agora vou levar 3. Ele leva um aí. Fica negativo ou não. Aí, tem portão já. Já foi o primeiro. Fica atacando gradinho só pode te matar, né? Fica atacando gradinho só pode te matar, né? Fica fruto. Da cor, veio aqui pra me plantar hoje. Ah, caramba, fiquei negativo. Deu, Leon. Ah, não. Janela... Ah, janela... Meu Deus, o cara... Pedro tava atrás do meu, Leon. Tu viu isso, né? O cara pegou todas as janelas aí, filho. O cara que tava na frente dele. Cadê, cadê, cadê? Ai, tem sacanagem. A janela do bicho. Tá aqui, ó. Ai, 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 ai. Tá meia boa. Eu e o Pedro tentando negativizar, né, Leon? Olha a história, filho. É. É. Mais um beta, hein, pro canal. Granada! E aí E aí